Ae, aqui é o Brasil, é Remínio TV, vai segurar o meu Ae, aqui é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil Ae, aqui é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil Ae, aqui é o Brasil, 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 Oh, I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Oh, we did everything right Now I'm on the outside I'll show you what it feels like Now I'm on the outside I'll show you what it feels like Oh, I'll show you what it feels like Now I'm on the outside Oh, I'll show you what it feels like We did everything right Now I'm on the outside Oh, I'll show you what it feels like